O que é que você divide nessas duas, mãe? O que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Então, eu vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Vamos lá. Eu não me importo. Eu não me importo. Oh, meu Deus. Isso é incrível. Oh, meu Deus. Você tem que fazer isso? Não com esse. Esse é mais mais mais. Mais mais mais. Isso é importante. Isso é mais importante. Mas mais mais mais. É mais 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 mais. É mais 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 mais. Ah. Esse é mais 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 mais. Quê? Não. Para que? Para isso. Mas você não esquece. Então, vocês podem só manter isso. Vamos lá. 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 Para mim, uma coisa para mim. Eu diria que todos vocês. Eu diria que quatro vocês. Depois dos outros, pode fazer um ati-hati-hat. Como? Isso é muito legal, né? Você tem um risco. Isso é muito possível. Não, sim. Vamos pegar uma parte de uma parte, depois a gente vai lá. Vamos lá, vamos lá. Cássio, não é? O que é a melhor para você? Hum, essa é a minha. Não? Não, não. Eu só a minha, a minha, a minha. Que quão você usa? Eu vou colocar um pouco mais. Não, não. Por que? Não! O que? Para fazer o que tem ajo? O que? Ajo essa noção. Não, não estou entendendo. Não estou entendendo. Não tem inglês, eu fico. Não tem portugues, eu fico. Não tem portugues, mas portugues. Pagam? Não tem acabamento. Maka vamos fazer. Ouuuh, simian! Vai mo-mo! Sim,ουν! Sim, simia! Sim. Seu mais. É que eu, me desa. Acho que, mãe, a gente coloca o arroz aí e coloca água. Tá. Vou jogar a aloísa um pouquinho aqui. Não funciona, help you, dava, não olha aí. Ah, ah, será que não é? Ah, como você desenha ele? Ah, como você desenha ele? Ah, tem um aloísa, não é um aloísa, não é um aloísa aqui? Não, não é? Ah, não é um aloísa, não é um aloísa aqui? Não é um aloísa aqui, não é um aloísa aqui? Sim. Não, não é um aloísa aqui. Não, não usa o aloísa aqui. Por quê? Aqui, ó. Essa faca que eu trouxe pra isso. Só tem gulosa aqui. Eu estou tão animada. Vou pegar umas coisas. Me dei um L. Basta aqui. Ai, chocó. Há suga. Aí, você pode ver quem? Não. Ai, diga. Ai, meu Deus vai te mostrar. Ai, mas tem ouro que eu não adoro. Você está tão animada. Deixa você comer sua carne. É só que isso tem água? Sim É só que isso tem água? Sim É É só que o Tem a temperatura É só que o tipo Vamos lá! Vamos lá! É muito Não é só água Mas não é só água É muito feira Mas é meio que É muito mais É muito legal É o tipo É a ambiente É estar a prazer É o tipo É muito legal É muito sério É muito feira É um aqueles que você gosta É o tipo É duro Você pode falar com a Loysa? Loysa! Wow! Ok! Rê, mais! Você não pode ouvir? Você pode ouvir isso? Sim! Boa! 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 Aqui網ada de Solta, contando com o umt. Boa! Boa! A gente agora fala do �inhue. Nós temos com toda vida. Para que nós... Para que nós... Para que nós... Para que as crianças que não conhecemos o mamães. Não é verdade, mas como Pascu é o filho do mesmo. Mas não é o jovem do meu mamã. O padre... E o... O que é o meu irmão... O que é o irmão?